E agora a gente fala sobre o aumento pela procura de carros usados, na compra de carros usados. Nos primeiros três meses do ano, foram mais de 40 mil carros vendidos comparados ao mesmo período no ano passado. Uma alta de 1,4% em vendas. A nossa equipe foi conversar com comerciantes da região para ver se este aumento realmente foi percebido. Vamos ver. Marlon queria trocar de carro e quando comparou os preços do zero e do usado, não pensou duas vezes. Hoje você tem carros seminovos com até três anos de uso, com uma excelente qualidade, uma quilometragem baixa, mecanicamente falando, os carros bons. E para quem não tem condição de cair num financiamento de um carro zero e tem um carro já seminovo, dá como entrada e financiar o restante, acaba sendo uma opção bem viável. Esse mercado de seminovos teve um crescimento de 1,4% nos três primeiros meses do ano. Março registrou um aumento de 15,7% em relação a fevereiro. Nesta loja, o dono afirma que as vendas de seminovos aumentaram cerca de 30% nos três primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O zero quilômetro, ele sofre uma depreciação muito grande. E quando ele vem para cá, para a loja de seminovos, já houve essa depreciação. Então ele não perde tanto na hora de revender o carro. E ele olha que tem veículos com até três anos de uso, em ótimo estado de conservação, muitas das vezes na garantia de fábrica. Ele vê que o IPVA do ano todo já está pago. Além disso, as taxas dos bancos estão menores. Hoje, as concessionárias de seminovos têm taxas a partir de 0,99. Então isso nos ajuda bastante. Então o cliente, hoje em dia, ele compra muito mais seminovos do que os veículos zero quilômetro. Seu Antônio, bem que queria um carro novinho. Mas esse sonho vai ter que esperar um pouco mais. Eu estou saindo de um carro mais alto e estou pegando mais em conta, para poder conseguir pagar. E o senhor acha que isso está valendo a pena hoje em dia? Está valendo, porque a gente tem que correr atrás do preço, de melhorar, as prestações baixas, melhorar. Você ficou satisfeito? Fiquei satisfeito, sim. Fiquei satisfeito, sim. Fiquei satisfeito, sim. Vamos ver. E aí, os slah完ja, um só vai chegar. E aí, os solos e falhoram. E aí, os tratos необ 행복os que ser.